Pudesse não! Voltou a ser lava! Volta pra cima! Volta! Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Aqui não pode ser os Creepers! Os Creepers foram pro meu parquinho! Não! Espera aí! Quando eu derrotei os Creepers no Minecraft, então eu posso derrotar eles na vida real! Eu tenho que chamar o papai! Batalha de Minecraft! Papai! Papai! Oi! É que, sabe os Creepers do Minecraft? Ah! Aquele que BUM! Encostou ele e BUM! Aham! Eu tentando em todos eles, mas eles foram pro parquinho! Você fez um parquinho no videogame, e aí os Clippers tá lá dentro? Legal! Não! Não! É na vida real! Na vida real! Clipe na vida real! Vem cá, bebê! Ai, bebê! Deixa eu ir lá ver! O Lucas e as suas fantasias! Vamos lá ver! Vem, rápido! Vem cá pra você ver! Ai, ai, deixa eu ver o tal clipe que o Lucas e o que tá no parquinho! Olha, rápido! É real! Ô, papai, eu tenho uma ideia! Tem tempo! Pai! Hã? Eu tenho uma ideia! Você tenta acabar com eles enquanto eu jogo Minecraft! Ô, coitado de você, meu cara! Aquele negócio encostou nele, ele... BAM! Explode! Já sei! Deixa a mamãe Terezinha explodir eles lá! Eu vou ficar quietinho! Não! Por favor, me ajude o parquinho, é a minha vida e também o meu videogame. Já sei, isso é uma batalha para João Batista e Lucas. Isso! Vamos lá, pegando os clipes. Cadê? Cadê ele? Calma, calma. Aqui, a batalha não é comigo, não. Lucas, eu olhei lá de cima, tinha dois exatamente aqui, cara. Aham, tinha dois bem aqui e aqui. Ó, toma cuidado, porque você só se encostar nele, você já sabe, hein? Bum! Sim! Ó, vamos lá então. Vamos começar a procurar por ali. Se ele estiver por ali, nós não podemos acertar eles, porque na hora que acerta, o que acontece com eles? Aham... Bum! É, bum! Vamos lá então. Tá? Aqui na casa da vovó não tem nada. Eu sei como deixar os Creepers vinhos. Sai, Creeper, dê aí! Vai por aí, vai por aí, calma por aqui, Lu. Tá bom. Se você achar algum, você me fala. Papai, eu já sei. Aqui, aqui, já sei. Eu acho que tem um aqui atrás, aqui, ó. Vem, passa por aí, passa por aí. Papai, mas não tem nenhum aqui, olha. É verdade mesmo, Lucas. Será que foi uma ilusão? Mas não foi não, foi muito real pra mim. Foi muito real, cara. Muito real. Ah, Lucas, não tem nada aqui. Vamos voltar. Ah, tem nenhum aqui. Acerta. Se esconde, se esconde agora. Aqui atrás, aqui, ó. Que que é isso, cara? Lucas, ainda bem que você saiu de perto, cara. Pera aí. Ah, cadê você? Aqui, ele apareceu atrás de você do nada. Vamos procurar. Isso mesmo? Pode ter mais. Mas eu sei onde que está. Já sei, já sei, já sei. Não, olha aqui, ó. A brinda começa. Eu subo aqui primeiro, me ajuda a subir. Você acha que vai dar tempo de você escapar, se tiver algum aí? Eu acho que sim. Tem algum aí por cima? Achei. Ah, não, era só uma barata. Eu já sabia que não tinha nada lá em cima. Ah, não tem nada. Me ajuda. Desce, desce agora. Pega a sua espada. Pega a sua aí. Vamos lá. Lucas, eles só podem estar por cá. Atrás do parquinho não tinha nenhum. Só pode que eles estão por ali agora. Ou talvez atrás da casinha. Pé pro pé, então, pra ele não ouvir o nosso barulho. Lucas, a área tá limpa, cara. Não tem nenhum por aqui. Pode vir, pode vir. A área tá vazia. É, eu acho que não tem nada. Não. Não balança, não balança. Atrás de você. Atrás. Não, não corre, Pé. Corre, Cora. Esse é o momento. Corre. Cara. Eu acho que agora acabou. Isso mesmo. Quer saber? Vamos correr pra casinha do acampamento, que lá nós podemos ficar seguros, que lá é pequenininho. Isso mesmo. Cara, beleza. Entra aí. A minha espada. Entra aí um pouquinho. Agora nós podemos... Poder uns colchões. É só o mesmo. Calma, calma. Não. Sem pânico. Calma, calma. Clipe bonzinho, clipe bonzinho. Calma. Ah, não, Lucas. Eu tô aqui ainda. Já era a casinha do acampamento. Ainda bem que não era eu que tava lá dentro. Era disso mesmo que eu tava querendo falar. Cara, na hora que eu falei não toque, você encostou nele. Eu posso derrotar ele? Não, 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 não. Eu não gostei muito. Não gostei. Da próxima vez você entra e eu fico do lado de fora. Tá bom, né? Espera aí, deixa eu ver. Não tem mais nenhum, não. Vamos lá. Vamos tocar. Toque de companheiro pra nós ir embora. Toque de companheiro. Isso. Detonamos todos os clipes. Agora vamos voltar pro vídeo aqui. Porque lá é bom enfrentar esse aqui. Não é muito não. Tchau, gente. Tchau. Ai, ainda bem que eu terminei o dever. Não, eu fiz o dever. Eu fiz o dever, mas eu não arrumei a casa, não. O que que foi isso? Eu não acredito. É uma mochila mágica. É uma mochila mágica. Uhul, será que tem alguma coisa? Ah, tá rasgada? Tá bom, ninguém vai perceber mesmo. Mochila mágica, eu quero que todo esse quarto bagunçado fica tudo arrumadinho. Uhul, meu quarto tá todo limpinho, limpinho. Uhul, essa mochila é incrível. E também é muito pesada. Ai, eu tenho que contar pro papai que eu achei ela de novo. Uhul, mas saiu minha mochila. Uhul, ô Lucas. Papai, eu vou brincar, eu vou brincar. Ah, cara, eu tava no solinho perfeito aqui. Não, eu vou brincar. Brincar? Lucas, você tem um monte de atividades pra fazer, cara. Mas eu já fiz tudo, já fiz a atividade, limpei o cacto e o quarto. O cacto e o cacto? O cacto. O quarto. Limpo? Como alguém fazer uma coisa dessa tão rápido? O dever, realmente, que tem duas horas que você tá fazendo dever de casa e tem que fazer, porque senão não passa de ano. Agora, limpar o quarto? Pera aí. Ninguém faz isso em duas horas. Tá, dá licença. Talvez alguém possa fazer. Quem? A mochila mágica. Agora sim, ó. Dá. Eita. Ai, já sei. Eu vou pedir uma coisa boa pra você. Cadê? Aqui, balinha. Pode comer. Mas isso é um giz. Não, é barulhinho. Não, 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 não. Não, o que é? Aqui, ó. Faz o seguinte. Aproveita que você está com a sua mochila e vai se divertindo no seu quarto, porque eu estou na hora do meu repouso. Não, eu quero que o papai não tenha mais sono. Coitado, nem nada tira do meu sono, rapaz. Pera aí. É só virar pra cá que eu tenho. Luca, fala pra essa mochila agora devolver o meu sono. Não. Saca que você queria brincar. Eu vou ficar aqui que é uma hora ele vem. Chá pra você. Vai lá organizar que é quatro, que eu não estou acreditando que ficou limpinho lá. Mochila, eu quero que leva a gente pro parquinho agora. Uau, deu certo mesmo. Papai, papai. Oi, oi. Papai, vamos brincar no parquinho. Parquinho, Lucas. Vai arrumar seu quarto. Eu custei pegar no sono de novo. Não, não, não. Muito bom. Ô, Lucas. Grama? Lagoa? Pera aí. Nós fomos teletransportados pro parquinho. Eu queria descansar, Lucas. Ah, mochila mágica. Me devolve esse negócio aqui. Vem daqui. Eu perdi até o fôlego. Não tô aguentando nem mais correr. Lucas, pede essa mochila. Algum tipo de refresco agora, porque já que nós estamos aqui, vamos correr pra aquele parquinho, galera. Lucas, só que você fez uma coisa errada. Mochila, eu quero que o papai me leve nas costas. Eu não quero. As minhas pernas não estão me obedecendo. Vai, vai, cavalinho. Aquela distância toda? Aham. Minhas pernas. Fala pra mochila parar, Lucas. Eu não tô controlando minhas pernas. Me dá essa mochila. Não. Agora eu vou querer outra coisa. Eu vou querer fazer um piquenique lá em cima. Uh, espera. Espera, eu tenho um desejo ótimo. Vou lá. Mochila, eu quero que todo mundo que tá assistindo o vídeo, deixa o like. Isso mesmo, deixa o like, galera, no canal, porque agora eu faço os pedidos com essa mochila. Vem comigo, Lucas, vem. Ah, caramba. Não, não, sem montar. Agora eu faço o pedido, vem. Agora eu estou no controle. Vem cá. O que você quer? Oi. O que você quer? Ah. Nunca mais eu perco o controle da mochila mágica. Eu faço os pedidos agora. Deixa eu ver. Ah, você é seu. Ó, eu quero... Aqui embaixo, vai ser aqui embaixo. Vamos sentar aqui, ó. Tá. Aqui vai rolar um piquenique. Porque eu faço o pedido agora com a mochila mágica. Senta aí. É. Não, não. Eu carreguei você daquele lado de lá até chegar aqui. Agora eu dou as ordens. Vem cá. Ó, senta aí que nós vamos compartilhar nesse piquenique, beleza? Aham. Sentadinho na grama. Mochila mágica. Dê o lanchinho saudável pra nós. Para nós comermos nesse ambiente agradável. Com o condomínio? Aham. Beleza. Olha que belezinha. Brinde, brinde de maçã. Yes. Vamos lá, cara. Vamos deliciar com essa fruta maravilhosa. Nossa. Eu tô com uma fome de jacaré. É um jacaré? Não, não. Não. Não pode falar isso. Para. Você falou coisa... Levanta. Olha. Olha aí. Jacaré na cara. Opa. Jacaré. Eu falei, cara. A mochila dos desejos tava aberta. E você falou uma palavra mágica. Ainda bem que o jacaré não sabe subir. Não, ainda... Ainda bem que o jacaré não consegue ficar no piquenique. Tô descero. Sobe pro lugar alto. Ai, já tá subindo. Ai, como é o subaque? O que? Meu Deus. Pai, você tá perdendo chão e lava. Que cheirinho é esse? Ai. Meu Deus. É lava. Papai. 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 É lava. É chão e lava. Deixa um pouquinho pra mim. Lá na cozinha. Ai, calou, cara. Meu Deus. O que que eu faço? Homem-Aranha. Me ajuda. É chão e lava. Ai, esqueci o cachorro e lava. Ai, liga o ar aí, Lucas. Liga o ar-condicionado, cara. Liga o ventilador. Tá calor demais. Ai, que calor é esse, cara? Ah, Lucas. Ah. Lucas, você apundou na lava. Cadê você? Ou não? O chão é lava de novo, cara. Lucas. Ele só pota na sala. Deixa eu botar nessa cadeira. É o único jeito de eu sair desse quarto. Lucas. Lucas. Eu tô indo. Ai, ai. Tô indo. Ai, 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 ai. Caraca. Lucas. O chão virou rápido e você me deixou lá dentro do quarto. Por quê? Não é mais uma parceria. É cada um por si. Ah, mas eu te chamo aí, né? Ah, me chamou? Papai, papai. Eu não me chamo. Cara, eu tô sentindo essa parceria na corda bamba. Na corda bamba. Eu tô vendo que tá cada um por si. Venha, venha. Nossa parceria não pode ir. Mas é muito distante o caminho. Estou luxo em você. É só eu passar pela cadeira. Ah, é verdade. Espera. Lá, eu vou por aí. Aí tá mais confortável. Arreda. Vai. Quase que eu caí lá dentro, cara. Então, abraça aqui, amigo. Ai, cara. Vai devagar, irmão. Preciso dessa força todrão. Ah, legal. Ó, agora como nós estamos aqui, eu não tô nem empachado. Vai lá, cara. Deixa eu arrumar esse sofá aqui. Ok, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o filho. Não, não. Ô, Lucas. Lucas. Rapaz. A lava já baixou, já sabe dessa cena toda? Olha que eu aprendi no teatro. Ah, muito bem. Porque foi muito bem, velho. Levanta, levanta. Ó, já que você resolveu o problema. O problema o quê? Você resolveu nada, né, cara? A lava baixou e você... Ai, não, não, não. Ó, já sei. Vamos atrás do botão que desliga a contagem regressiva da lava. Eu tenho uma ideia. Eu fico em cima de você e você vai indo. O problema é que você é a lava. Vem, o que eu faço? Ele tá no alto, hein? Vamos lá. Enquanto a lava baixou, vamos procurar esse botão para acabar com o chão é lava. O chão é lava, Lucas, sobe. Cara, nós temos que achar o botão onde desliga o chão é lava, hein? É verdade. Cuidado, cuidado, não escorrega. Não escorrega. Vamos descer para o lado de lá. Por aqui, ó. Não desce, não. Voltou a ser lava. Volta para cima. Volta. Não desce, não. Vem, eu te dou a mão. Eu te ajudo. Sobe. Deu uma de aventureiro. Baixou. Baixou. Vamos descer. Ai, me desce, não, Lucas. Virou lava de novo. Deixa eu voltar. Espera. Cara, desse jeito eu não vou sair daqui nunca. Já sei. Vamos para aquele lado de lá agora. Aproveitar que abaixou. É. Aqui, ó. Eu tô indo, me espera. Corre de novo. Para cima, para cá, Lucas. Para o lado de cá, Lucas. Para cá, me dá a mão. Aqui, ó. Sobe a escada. Sobe mais alto que você conseguir. Vem cá para cima. Pula de cá, ó. Aqui, eu tô alto. Já achei. Já achei o lugar mais alto que eu posso subir. Aonde a lava não vai encostar em mim. Aqui. Ai, aqui. Ih, não dá para ficar, não. Volta. Volta. Volta, volta para cima. Ai, ai. Aqui, Lucas. Isso aqui não dá, não. Sobe com o abraço e eu te dou a mão. Me dá a mão aqui, ó. Pode vir. Vem, vem. Me dá a mão. Vem, vem. Eu te ajudo. Me dá a mão. Deixa o chinelo para trás. Vem. Isso. Ai, cara. Deixa eu descansar um pouco aqui. Ai, foi difícil. Nós temos que achar o tal botão que desliga o chão e lava, cara. Vamos, vem cá, vem cá. Vamos passar por aqui que talvez nós ache. Agora é achar esse tal lugar, né? Vem por aqui. Vamos descer por aqui. Será onde que foi parar esse botão, gente? Nós temos que achar ele, porque senão esse chão e lava não vai acabar nunca. Nós somos aquelas pessoas que descem de corda. Pronto. Aqui, vamos daquele lado de lá. Pode ser que está do lado de lá. Espero. Tem que ser radical. Vem antes que a contagem comece. Agora o mortal. Eu vou levantar meus pés e me segura no alto. Ixi. Isso é leve demais, não vai conseguir não. Pera aí. Me segura no alto para a lava não pegar meu pé, tá bom? Ih. Não vai entrar não. De novo. Ih. Aqui, esquece. É melhor subir. Eu subi aqui por cima assim, ó. Não, sai do olho aqui. Aqui, ó. Assim. Aqui, nada vai nos pegar. É. Pera. Cara, pera aí. E está lá, vou subir mais do que isso? Mas, pera. Isso aqui é de madeira. É melhor nós corremos para o parquinho maior. O botão deve estar lá. É. Corre, Lucas. Olá, Lucas. Vamos procurar o automotor. Quem achar vai ganhar um prêmio, hein? Cadê esse bote? Cara, eu vou ter que descer lá embaixo. Papai! O quê? Aqui! Estava aí o tempo todo. Estava na nossa cara. Espera, eu aperto. Eu vou apertar. Eu procurei isso aqui um tempão, cara. Mas tá bom, toca aí. Acabou. O chão é lava, galera. Finalmente. Vamos sentar aqui um pouquinho. Você quer saber? O quê? Aqui tá tão bom, cara, que nós poderíamos ter trago alguma coisa para fazer um piquenique, mano. É verdade, hein? Ah, é. Vamos sentar aqui, então, e vamos curtir essa bela paisagem. Ei. Pode falar uma coisa? Pode. Quem chegar no escorregador ali primeiro, ganha. Uhul! Tchau, gente. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau!